Bom dia, boa tarde ou boa noite, gente. Hoje eu irei falar Daylau Café, o capítulo 1 e 2. Esse Dorama irá acabar dia 25 de outubro, então eu irei correr com ele para eu acabar junto com o Dorama. Gente, falta dois dias. O lance que eu não vi antes. Lerda, Karina, ele é muito bom. Então, gente, esse Dorama, ele é fofo, ele é engraçado e ele é tudo de bom. Ele fala dos protas que sempre isso tudo é dado junto desde o colegial. E nisso, o pai dela morre, a ex-dente coma construtora. E aí, a empresa ocupa o pai dela. Ela explora o direito e ela passa a trabalhar de graça como promotora para defender as pessoas que recebem uma injustiça. E aí, ela é dada embora do fórum. E aí, ela tem uma ótima ideia que é que é abrir um café e fazer com consultoria de graça. Mas o dono do café é seu ex-namorado da escola e o dia todo sempre. E ele não quer ver ela por perto de jeito nenhum. E aí, ele fala que ele vai vai devolver a calação e que ela não vai abrir esse café que ela irá atrapalhar no aluguel. E aí, logo no primeiro capítulo, ela arruma um cara louco que ela viu na clínica o primo do nosso prota e ele vai com mais a tela. E aí, ele salva ela do cara. E aí, na hora que ele salva ela do cara, ela vai e conversa com o cara que ele não suporta o barulho do povo de cima do apartamento dele. E aí, ela vai e fala que ela vai ajudar ele. E aí, nós vamos para o capítulo 2, onde ela vai ajudar ele vai ajudar ele. E aí, o nosso prota é por ele brigar com outro cara ele se machuca e ela vai cuidar dele. E aí, ela vai vai abrir o guarda-roupa dele e ele na mesma hora fecha, ele até hoje em Vescutiga a morte é pai dela e ele descobriu que o pai dele, que outra também é o promotor, ele fez o pai dela ser culpado para não prejudicar a empresa da família da mãe dele e é por isso que ele o separou dela, não é por ele não amar ela, ele ama ela mas ele acha que eles não devem ficar juntos por isso e aí ela vai e ensina o contrato com várias regras que ele põe e para ela não aparecer na frente dele, mas essas regras gente, nem ele ele faz isso, que ele sempre aparece é para proteger e aí que a gente vê que ele ama o de verdade e aí ela vai bêbada na casa dele e deixa um é um papel e no outro dia ela liga e para ele e aí ele leva gente, aí ele vê ela defendendo a memória, o pai é dela e foi lindo gente e aí a hora que ele sai do fórum ele sai decidido a trabalhar junto com ela, gente é maravilhoso esse drama e eu estou amando você amanhã tem mais amanhã eu irei ver se assim eu a vejo muito mais e é isso espero que vocês amaram a minha resenha de hoje é amanhã o de manhã é tem dois novos doramas familiares beijos a tarde irá ser o reumão de gold master e os epítulos de bravo my life que eu irei continuar e a casa secreta e livros tá bom? beijo, tchau, tchau, tchau revoar e aí